Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura De volta aqui com Dark Souls 2, Skull of the First Sin E aqui eu vou procurar a pyromancia, já que eu vou começar a utilizar feitiços de pyromancia Pyromancia Pyromancias Vou precisar daquele ramo perfumado de Obrora Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura É, eu caminhar por aqui mesmo, achei até que eu tinha me perdido, mas é aqui mesmo Quer dizer que eu me lembro, é por aqui Falar também com esse NPC aqui, porque tem uma conquista que tem que fazer comigo Música de Abertura Essa estátua que ele está falando é... Exatamente A mulher que a gente está vindo resgatar Música de Abertura Música de Abertura Música de Abertura O que é isso? Um, muito obrigada... Oh! Eu ainda não tenho... Bem, eu... Então talvez... Você pode... Eu fui atacada e tornou a... Eu vim te... Oh... Um... Eu odeio te aburrindo mais... Mas... Olha só para mim... Você tem alguma roupa que você pode descer? Eu vou pegar qualquer coisa... O que você não precisa, qualquer coisa... Só... Deixa eu ver se tem algum equipamento aqui que possa dar para ela... Vai dar essa roupa aqui... É bom também que não fica aqui ocupando espaço... Só isso aí já dá... É suficiente... E ganhar ali uma conquista... É... Aí tem uns feitifos que eu vou precisar mesmo... Bem, agora é só voltar para a cidade mesmo... Para me ajudar... Não... Voltei aqui... A falar com o Ben gaming... Se nós compartilhamos o mesmo, eu vou repaginar através do Head School. Eu, é verdade, eu sinto. Eu, é verdade, eu sinto. É, então eu voltei aqui. Foi em Majula achando que ela já ia estar lá. E agora sim, ela vai para Majula. Muito obrigado. Depois de eu mudar em... Hum, eu não sei onde... Mas talvez... Eu vou voltar. Eu espero que... Seja segura. Pronto, agora é só voltar para Majula mesmo. É, então aqui já em Majula. Novamente. Nem pensei, já está aqui. Estava usando a roupa que eu dei. Oh, aí você está. Ela deveria me dar algo em troca. Ela deveria me dar algo em troca. Já que tenho que comprar também. É... Algumas magias. Antes de enfrentar o próximo boss. Bem, eu vim aqui em caixa de ninguém. Que eu já estou com... 8 de inteligência. Essa é aqui. Opa! Opa! Eu vou estar ali afastado do NPC para... Eu acabar não atacando ali. Opa! E ele... Também... Opa! Opa! Ele vem do cajado do feiticeiro. Alguns anéis ali de magia. Esse item aqui que eu vou precisar também. De volta aqui em Majula. Deixa eu ver se o NPC já está aqui no local. Bem, ele já está aqui. Ele que é o professor dela. E agora eu vou farmar um pouquinho para comprar umas magias. Bem, farmei algumas souls ali. Agora eu vou ver se... Vou ver se dá para comprar aqui duas magias. Uma é essa e outra é essa aqui. Deu para as duas. Deu para as duas. Seria interessante esse aqui também. Mas eu posso comprar depois. Bem, acho que agora eu vou... Vou lá na área que eu tinha morrido na gameplay passado. Ficou algo importante lá, que é o chefe. Não sei se eu vou conseguir matar ele sozinho. Mas... Vou tentar. Um espírito cinza invadiu aqui. Um espírito cinza invadiu aqui. Ali está ele. Não, não sei se eu sou. Hã. Um espírito cinza invadiu aqui. Um espírito cinza invadiu aqui. Nem vem a cara, de novo não. Vamos lá. Poderia ter dado algo melhor Então um lugar desses aqui Que se cair tem um item Parece É aqui mesmo Anel da Lágrima Azul Tempero Estático É importante aí Para Para quando eu for seguir o caminho da magia É importante Não vai descer não, Anel Bem, tem que ir lá em cima Para abrir essa porta aqui Pega logo esse item Amperio de 7 Nessa hora aqui Eu queria ter magia No caminho aqui eu fui invadido E acabei matando aí o invasor Não sei se por isso Que esses anões aqui estão todos parados Estavam parados Estavam parados Ou se Eita Bem, a porta do boss já está ali aberta Bem, voltei aqui Depois sofreram Depois sofrer inúmeras invasões E vamos tentar Fazer alguma coisa aqui nesses gatos Não deu não Resolvi aqui pedir ajuda Deixei meu sinal Deixei meu sinal lá de vocação E apareceu um carinha aqui Para me ajudar Eita 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 Caramba Caramba É Valeu É Valeu E Mais um anel Anel Cerimonial Bissu A ajuda do Do jogador ali Foi bem importante Aqui Vou gastar essas souls Comprar level ali Que eu estou precisando de level Comprar E também abriu aí Uns Slots Para as magias Eu tinha acabado morrendo ali na primeira tentativa Exatamente porque Gastei muito a minha de tamanho Foi bastante lindo aqui embaixo Troquei também para a espada de Dunblake Porque ela tem um alcance melhor E um É um arco maior de ataque Do que o plano O que é que eu tenho Um É um E um 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 Isso aí para ele vai aparecer aqui. Vamos dar uma salada mais simples. Bate o dragão, o culpificado, saco do menino. Sobrou um total aqui em cima. Bem, eu voltei aqui nos gargons. Porque eu acho que eu deixei um item aqui para trás. Realmente tem um item aqui. Acho que era só esse item mesmo. Aqui não tem mais nada. Parece que aqui não tem mais nada. Já vou aqui na Bonfire. Onde tem aquele NPC que vem de magias. Mas vem aqui não é para comprar magia não. É para pegar um atalho mesmo que tem aqui. Aichten, ações que vocês caírem com mais de pano. Tive aqui. Tive um acírico. Tive, ainação está indo embora. Tive que pular. Tive que pegar! Tive que pegar! Tive que pegar! Um acírico que está na hora de jogar. Tive que jogar! Tive que jogar! Tive que jogar! Tive que jogar! Tem um arqueirinho lá em cima que está tirando esses flechas, mas depois eu posso ver. Estamos aqui em elevação dos pecadores, exatamente a área que a gente vai enfrentar o próximo boss. Vou deixar o vidro acelerado até chegar na fogueira que tem aqui nessa área, já que eu vou ter que descer novamente tudo isso. Esse item aqui na direita. É engraçado aquela inscrição ali no chão que eu acabei encontrando ali. E aqui já está a foguinha. Vou acender ela aqui. E aquele arqueiro que estava atacando a gente aqui de cima, ele está ali. Antes acho que tinham dois arqueiros aqui. Agora deixaram o peinadinho. E agora é o caminho de volta até lá embaixo. Até chegar em um elevador que vai levar a gente para o subterrâneo. Prefiro bater esses inimigos por aqui com o arco e flecha. Esse arco está forte, mas ele está só meio estranho. Dois tiros e zoelia todos também. E essa é uma das desvantagens dele. O alcance também não é muito grande. Tem arcos com alcances maiores. Mas ele vai escalar bem com... Acho que é com fé que eu vou colocar. Os atributos. Não lembro se é fé ou inteligência, mas vai escalar. E eu vou deixar ele obscuro. Elemento dark. Escuridão. A alavanca aqui é para se o elevador estiver lá embaixo. Então eu morri. Tive que dar um corte no vida. Porque para eu pegar um item ali eu acabei caindo muito alto. E então eu morri. Mas não perderam nada demais aí. Já que eu morri aqui mesmo, já voltei daqui. E aqui está o item pelo qual eu morri. Vamos ver aqui se ainda tem aquela mania que tinha antes. É muito difícil. Difícil apelido. Olha só que batalha aqui. Mudaram o inimigo. Pelo menos esse que está preso ali no passagem. Não só. Vai ser uma luta demorada e a GVP já está longa. Então eu vou deixar o líder acelerado. Já que a estratégia que eu vou utilizar é essa mesmo. Atacando daqui de baixo. E a faixa de veneno parece que não funciona mesmo. Aqui costumava ser um bom lugar para farmar souls. E de uma maneira fácil. Só que trocaram aí esse inimigo. Aqui na direita logo. Tem uma passagem secreta. Vou deixar aí uma mini janela. Mostrar. Aqui na direita logo. Tem uma passagem secreta. Vou deixar aí uma mini janela. Mostrar. Aqui. Aquilo ali não mudou. Eu já tinha aquele inimigo. Por isso que eu coloquei o arco. Nada aqui. Bem agora o resto eu não lembro muito bem. Ac splashing. Não tem uma passagem secreta. Eu acho que tem uma panela virgina. Pode ir com a攝íncação de todas as outras 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 coisas. Não tem uma passagem secreta. Tem uma passagem secreta. Tem uma passagem secreta. Não tem uma passagem secreta. Tem uma passagem secreta. E aí. Tem uma passagem secreta. Now o top vem. Não tem nada aqui Deixa eu pegar o item de boa aqui Antes também não tinha esse inimigo Se desse para fechar a cela de volta, era boa Ali embaixo está cheio de outros inimigos Se vocês quiserem, já podem sumonar os NPCs lá do Elixir Onde tem ali o elevador Só vocês estarem em um Mas eu prefiro derrotar todos esses inimigos Para depois voltar ao Elixir Aqui tem que ser rápido Vou puxar lá Depois de matar esses inimigos aqui Eu vou deixar o vídeo acelerado Eu vou voltar lá no Elixir Ter cuidado ali naquelas celas Ainda vai ter alguns inimigos E na cela de Sim Se não mudaram isso Vai ter um NPC Ou seja, nessa parte aqui Nesse chefe Você vai contar aí com a ajuda de três NPCs Então vou deixar o vídeo acelerado Então vou deixar o vídeo acelerado Boa! Essa pedra aqui que eu estava precisando Para abrir uma porta Para colar na bastiga Bem Essa era aí o último inimigo Dessa parte aqui dessas celas Vou voltar ali que eu vou acender o fogo Então vou pegar os NPCs Vou aparecer lá de fogo Vou aparecer lá de fogo Fogo Ops Ops A A A A A A A A gente vai para o lado dela. A gente vai para o lado dela. ... ... ... ... ... ... ... ... Aí você já sabe que o chefe que a gente vai enfrentar vai ser na escuridão, né? Para invocá-lo para Tiel, já que eu estou pretendendo fazer toda a missão dela. Bem, invoquei aqui alguns NPCs. Vamos lá, vou tentar aqui. Boa sorte para mim. Com a ajuda dos NPCs aí, vou tentar ficar só no arco mesmo. O ideal era que eu tivesse os meus feitiços de Pyromancer. Mas como não tem, eu fico no arco. Caraca... Então, o NPC ali, que a gente já está apanhando bastante, mais importante, é que o Luka Tiel não permaneça ali. Mais um... Mais um hit. Mais um hit. Mais um hit. ajuda aí, dos NPCs. E essas souls aí eu vou comprar leve, precisando abrir slot dos feitiços, vou ter que deixar pelo menos um 10 de alternate slot aí, para conseguir um slot, precisa de 10 pontos do E12. E aquela semente de fogo eu vou utilizar para aprimorar logo a luva de Pyromancia. O que der para aprimorar também eu vou aprimorar. Peguei aqui o ramo perfumado de Outrora, vai ser bem importante aí numa outra parte. E tentar na próxima gameplay já explorar outra área. A área da Bastilha e essa outra área aqui ficou 100% explorada, eu acho, acho que não ficou mais nada escondido. Nessa parte aqui não tem parede secreta. E aí está a fogueira primordial, a primeira. E ativando ela vai ganhar outra conquista aqui. Então, espero vocês no próximo vídeo aí, na próxima gameplay. Espero que estejam curtindo aí o jogo do próximo canal. Se inscrevam caso não sejam inscritos, deixem aquele like no vídeo que vai me ajudar bastante. Comentários e sugestões também. Obrigado a todos e até a próxima gameplay. E aí